E a Câmara da Capital aprovou a denúncia por infração ética disciplinar contra o vereador Maicon Costa, do PL. O pedido foi protocolado pelo suplente do partido, o vereador Sargento Matos. O Conselho de Ética vai apurar a conduta do vereador titular, que está licenciado até o dia 30 de dezembro. O estopim teria acontecido na última sexta-feira, quando o parlamentar e a outra pessoa tiveram que ser contidos por testemunhas após um desentendimento. Matos revelou que tem sido perseguido pelo vereador licenciado e que não tem conseguido sequer despachar do próprio gabinete. O vereador Maicon Costa explicou em nota que o episódio aconteceu no gabinete da presidência e que se trata de um local de acesso público a todo cidadão. Questionado sobre impedir o substituto de trabalhar, Maicon se defendeu e disse que o gabinete está todo à disposição dele.